Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo para o Aprenda Matemática a terceira parte da resolução da prova SAEP do terceiro ano do Ensino Médio, edição 2021. Vamos lá para as questões. Questão de número 11. Carolina participou de um processo seletivo para a obtenção de bolsas de estudo em um colégio particular de sua cidade. Para isso, ela fez uma prova que era composta de 90 questões e ao verificar o gabarito constatou que acertou 72 questões. Qual foi o percentual de questões dessa prova que Carolina acertou? Bom pessoal, uma das maneiras mais simples que a gente tem de resolver questões de porcentagem é utilizando uma regra de 3, que é essa dica que eu vou dar para vocês agora. Então vamos lá. Vamos montar essa regra de 3, que vai ser uma regra de 3 simples. Aí a gente vai pensar o seguinte, a prova completa formada por 90 questões corresponde a 100% da prova. Daí ele quer saber o percentual das questões que Carolina acertou. Daí você pergunta, 72 questões então corresponde a quantos porcento que você transforma no x? Toda regra de 3 relacionada a um problema de porcentagem vai ser uma regra de 3 direta, simples. E aí basta você, para resolvê-la, multiplicar cruzando aqui. Fazendo essa multiplicação, ficamos aqui com 90 vezes x é igual a 72 vezes 100. 72 vezes 100 é igual a 7.200, então 90x é igual a 7.200. 90 está multiplicando, vai passar dividindo. Então ficamos aqui com x igual a 7.200 dividido por 90. Cortando o zero de cima com o zero de baixo, ficamos aqui com 720 dividido por 9, que é igual a 80%. Sendo assim, Carolina acertou 80% da prova. A alternativa correta da questão é a letra D. Questão de número 12. O conteúdo é razões trigonométricas do triângulo retângulo. Vamos ver aqui. Juliano fez uma casinha de madeira para o seu cachorro. Algumas medidas internas da parede traseira dessa casinha estão indicadas no figura abaixo. Qual é a medida da altura interna dessa casinha? A altura interna da casinha, pessoal, corresponde a essa altura aqui de 40 centímetros mais essa diferença que tem aqui até chegar no cume da casinha. Então, além dos 40 centímetros, a gente tem essa diferença aqui. Essa diferença nós vamos chamar de x, ok? E aí vamos fazer agora o seguinte, vamos destacar aqui o nosso triângulo. Veja bem, destacado aqui o nosso triângulo, observe que a diferença x ela vai corresponder a esse lado do triângulo aqui, que nós vamos chamar de x também. que se a gente observar bem, ele é o cateto oposto a esse ângulo de 40 graus, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Deduzir a altura interna da casinha, que é o que a questão pede. Então, a altura interna da casinha vai ser esses 40 centímetros mais essa diferença x aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos destacar o nosso triângulo aqui e analisar. Como nós vimos, esse lado x, que é o que a gente está buscando, é o cateto oposto ao ângulo de 40 graus. Se é cateto oposto, então o que a gente vai fazer? Vou pensar aqui o seguinte, bom, 39 centímetros é a hipotenusa do triângulo. E aí a pergunta, qual a relação trigonométrica que envolve cateto oposto e hipotenusa? Essa relação trigonométrica é o seno. Então, está aqui, nós vamos calcular o seno de 40, o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto, nós vimos aqui, ele é igual a x e a hipotenusa é igual a 39. Então, o seno de 40 graus vai ser igual a x sobre 39. Na tabela aqui em cima, o seno de 40 é aproximadamente 0,64. Então, trocando aqui seno de 40 por 0,64, nós ficamos com 0,64 é igual a x sobre 39. Então, x vai ser o produto aqui na diagonal de 0,64 por 39. 0,64 multiplicado por 39 é igual a 24,96, que não é a nossa resposta. Por quê? A questão está pedindo a altura interna da casinha. Então, a gente vai ter que somar o x que a gente encontrou com esse 40. Fazendo essa soma aqui, substituindo o valor de x que a gente encontrou, 24,96 centímetros mais 40 centímetros. Isso dá aqui um total de 64,96. Então, sendo assim, a alternativa correta da questão é a letra A. Vamos lá agora para a questão de número 13. O gráfico abaixo representa uma função f de r em r asterisco mais, tal que sua lei de formação é do tipo f de x igual a p elevado a x mais q. A lei de formação dessa função é... Observe aqui, a lei de formação p elevado a x mais q. Então, trata-se aqui de uma função exponencial. O gráfico aqui, eu já deixei isso bem claro, as funções exponenciais têm esses dois tipos de gráfico aqui. Por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. O 2, que é essa base aqui, que corresponde ao nosso A. Então, aqui a gente tem uma base A maior que 1, como por exemplo aqui 2 elevado a x. Então, toda vez que essa base A for um valor maior que 1, o gráfico vai ser crescente e vai passar pelo ponto 1 aqui no eixo y. Se a nossa base A for um número entre 0 e 1, como por exemplo 1 meio elevado a x, esse gráfico vai passar pelo mesmo ponto 1 aqui. Porém, vai ser um gráfico decrescente. Ou seja, se a base A for um número maior que 1, a função vai ser crescente passando pelo 1. Se a base A for um número entre 0 e 1, ela também passa pelo 1, mas vai ser um gráfico decrescente. Então, olhando para o gráfico da questão, a gente percebe que ele é um gráfico decrescente. Então, a gente vai ter aqui uma base que vai ser um valor entre 0 e 1. Sendo assim, a gente já elimina as letras A e B. Mas observe, o gráfico não está passando aqui pelo 1, ele está passando pelo 2. Ou seja, o gráfico foi transladado. A gente diz que o gráfico é transladado. Mas ele foi transladado quantas unidades a mais? Ou seja, para cima a mais. O certo era passar pelo 1, mas ele está passando por quem? Pelo 2. Então, ele foi transladado mais uma unidade. Então, mais 1. Ou seja, a base é um valor entre 0 e 1. E esse gráfico foi transladado em uma unidade. Olhando as letras C, D e E, na letra C, a gente não tem translado nenhum. Ou seja, o gráfico da função da letra C, ele iria passar pelo 1. E na letra E, ele foi transladado 6 unidades. Ou seja, ele teria que subir 6 unidades. E aí, ele estaria passando pelo 7. Então, a alternativa correta da questão realmente é a letra D. Temos aqui a base entre 0 e 1. E o translado em uma unidade para cima. Confirmando, então, a alternativa correta da questão é a letra D. Questão de número 14. Vamos lá para o anunciado. Dentre os anos de 2000 e 2012, a exportação de uma fruta aumentou um total de 5 mil toneladas a cada ano. No ano de 2010, a exportação dessa fruta foi de 103 mil toneladas. Quantas toneladas dessa fruta foram exportadas no ano 2000? E aqui, pela fórmula que a gente tem, não há dúvida de que a questão vai ser uma questão de progressão aritmética. Então, vamos lá. Dentre os anos de 2000 até 2012, cuidado com a pegadinha que tem aqui. Normalmente, quando a gente pergunta quantos anos estão envolvidos aqui. Aí, como termina em 2012, a gente normalmente tende a dizer que foram 12 anos aí. Mas, na verdade, foram 13, porque a gente está contando com o ano de 2000. Então, está aqui. De 2000 a 2012, nós temos 13 anos. Se fôssemos fazer uma progressão aritmética, onde os termos dessa progressão fossem os anos envolvidos, a gente teria uma progressão que seria isso aqui. O A1, o primeiro termo seria 2000. O A2, o segundo, seria 2001. E assim por diante. Até que o A13, ou seja, o décimo terceiro termo dessa progressão, seria o ano de 2012. Mas, a PA que nós queremos deve ter o número de toneladas exportadas. Então, assim, qual vai ser, de fato, a nossa progressão? Vai ser uma progressão onde o A11 vai ser igual a 103 mil. Porque, observa, no ano de 2010, diz o enunciado, a exportação dessa fruta foi de 103 mil toneladas. E esse 2010, ele é um termo que vai estar em que posição? Ora, se a nossa progressão tem 13 termos, então, aqui a gente tem o décimo primeiro termo, o ano de 2010. 10 é o décimo primeiro termo, o ano de 2011 é o décimo segundo, e o ano de 2012 é o décimo terceiro. É dessa forma que a gente sabe que as 103 mil toneladas correspondem aqui ao décimo primeiro termo dessa progressão. E, no caso, então, qual é o termo que ele está querendo? Ele está querendo o primeiro termo, porque ele está querendo saber a quantidade de toneladas dessa fruta que foram exportadas no ano 2000, ou seja, o primeiro dessa sequência. Então, vamos lá. A quantidade de toneladas que o problema pede é o primeiro ano analisado, ou seja, o problema quer o A1, como eu acabei de falar aqui. Reunindo os dados do problema, o que é que a gente tem? A gente tem o A11, que corresponde ao 103 mil. A gente sabe que a gente quer o quê? O primeiro termo, a gente quer o A1. E a gente sabe que tem 13 termos dessa progressão. Isso a gente já deduziu desde o início aqui. Mas vamos lá. Para a gente seguir nesse problema, a gente precisa dar razão. E por que a razão é 5 mil? O que é que o enunciado está dizendo? Que a cada ano aumenta um total de 5 mil toneladas, ou seja, mais 5 mil a cada ano. Então, como aquele valor somado com frequência, aquele valor que se repete nessa soma é a razão, então, esse 5 mil que é adicionado a cada ano corresponde exatamente à nossa razão. Então, está aqui. A razão da gente é a quantidade de toneladas a mais a cada ano. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? pegar a fórmula do termo geral e substituir as informações que a gente tem. O an da gente vai ser o a11. Aí temos aqui a1 mais n menos 1 vezes r. O n é exatamente o índice que aparece nesse termo aqui de fora. Como ele é 11, ficamos aqui com 11 menos 1 vezes a razão. Então, o que é que a gente faz agora? A gente substitui os valores de a11 e de r que a gente tem aqui. Feito isso, vai ficar dessa forma. A11, que é o 113 mil, é igual a 1 mais 11 menos 1. A gente já pode fazer essa subtração. 11 menos 1 é 10 e a razão é igual a 5 mil. 10 vezes 5 mil é igual a 50 mil. Então, ficamos aqui com 103 mil é igual a 1 mais 50 mil. 50 mil está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então, temos que o valor de a1 vai ser 103 mil menos 50 mil. E essa subtração dá um total aqui de 53 mil toneladas. Ou seja, foram exportadas um total de 53 mil toneladas no ano 2000. A alternativa correta da questão, então, é a letra B. Questão de número 15. Observe as duas retas traçadas no plano cartesiano abaixo. A solução do sistema a seguir é dada pelo ponto. A gente tem aqui o nosso sistema de coordenadas. Temos aqui a reta R definida pela equação menos 2x mais 6. Temos a reta S definida pela equação 3x mais 1. E aqui o sisteminha contendo essas duas equações da reta. Então, vê como é fácil essa questão, pessoal. Basta a gente olhar aqui qual é desses pontos que estão indicados que corresponde à interseção entre as duas retas. Ou seja, o ponto onde as duas retas estão se cruzando. Apenas o que nos interessa está aqui, é o ponto K, galera. Que é o ponto comum às duas retas. É o ponto de interseção entre essas retas. Que é a solução dessa equação. Questão facílima. Sem uma única conta, você chega na solução. Então, a solução do sistema a seguir é dada pelo ponto K. A alternativa correta da questão é a letra A. Então, vamos ver agora quais os descritores que estiveram presentes nesse vídeo. Na questão de número 11, nós tivemos aqui o eixo 3, números e operações, álgebras e funções. E o descritor trabalhado foi o 16, que é o de resolver problemas que envolvem porcentagem. Na questão 12, a gente teve aqui o eixo 1, geometria. E o descritor trabalhado foi o D5, que é o de resolver problemas que envolvam razões trigonométricas no triângulo, retângulo, seno, cosseno ou tangente. Na questão 13, nós tivemos aqui o eixo número 3, novamente. E o descritor foi o D26, que é o de identificar a representação algébrica e ou gráfica de uma função exponencial. Na questão 14, o eixo presente foi o número 3, mais uma vez. E o descritor trabalhado foi o D21, que é resolver problemas envolvendo PA ou PG, dada a fórmula geral. Na questão 15, última desse vídeo, o eixo presente foi o eixo 1, geometria. E o descritor trabalhado foi o D9, que é o de relacionar a determinação do ponto de interseção de duas ou mais retas com a resolução de um sistema de equações com duas incógnitas. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado de mais esse vídeo da resolução da prova CEP 2021. Se você gostou, então, deixa o seu like aí para que o YouTube possa entender como relevante o nosso conteúdo. Se inscreve no nosso canal para ficar por dentro das novidades. e ativa o sininho aí das notificações para sempre ser avisado das novidades do nosso canal. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.